Jornal Bom Dia Sul de Minas, no ar, edição dessa quarta-feira, dez de janeiro, dois mil e vinte e quatro. E a partir de agora você já confere com a gente aí o que é destaque no Brasil e no mundo, com os principais jornais já em circulação nesta manhã de quarta-feira. Jornal A Folha de São Paulo, o Brasil eleva a presença mundial no agronegócio e é líder na exportação de dez produtos. O estado de São Paulo, Equador, decreta conflito armado interno e coloca exército nas ruas contra facções criminosas. Hoje em dia de Belo Horizonte, PM ainda caça mais de quarenta foragidos em Minas após saidinha de final de ano. Estado de Minas, Lewandowski é o favorito de Lula para Ministério da Justiça. O tempo de Belo Horizonte, sobre aplausos e em clima de protesto, Sargento Dias é sepultado em BH. O Globo do Rio, viagens e amistosos internacionais, clubes do Rio trocam início do Carioca por pré-temporada.